Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bimovie é bizarro. É, é trocadilho. Bom, é de um canal que eu não conheço, é um tal de Seijinho e foi sugerido por vocês, ouvi aí nos comentários e tinha um monte de gente pedindo pra eu assistir o vídeo desse camarada aí. E, bom, não me disseram um vídeo específico, então eu peguei aqui um que, bom, parecia que era o mais recente, mas eu acho que agora não é mais recente, que eu demorei pra trazer esse vídeo aqui, tá? Mas é de um filme que eu ainda não assistia, de uma abelhinha, no caso, né? Parece que é B, o nome dele. Mas eu estarei vendo agora com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra entender essa história. Me parece que é algum vídeo de comédia, a forma que o cara vai contar aqui, sei lá, mas eu vou entender agora com vocês, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, passando na tela pra você pegar e beijar à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Mária! Eu adorei Bmovie quando eu era mais novo e pela primeira vez. Quem não iria gostar de ver os seus maiores ídolos do YouTube caracterizados de abelha num divertido filme cheio de trapalhadas e marmeladas. Mas assistindo novamente esse filme adulto, eu percebo que é um dos filmes infantis mais bizarros e desconfortáveis que eu já vi. Além do fato de que nesse filme de abelhas, quase nenhuma informação sobre abelhas é verdadeira, rola também um clima muito esquisito entre uma abelha e uma humana. Dá vontade de enfiar um ferrão no meu olho. Enfim, vamos relembrar e analisar essa obra extremamente perturbadora. Barry é uma abelha comum que acabou de se formar na faculdade da... Pior que parece, o outro parece com aquele louco que eles não utilizam o mesmo. E ele já foi levado pra fazer um tour pra decidir o primeiro emprego dele. Isso daí já não tem lógica nenhuma. Porque deixa eu te contar uma coisa sobre as comeias. Sabe aquele McDonald's que pra homenagear as mulheres no dia das mulheres deu folga pra todos os homens? E deixou a loja sendo operada só pelas moças? Uma comeia funciona basicamente assim. Só que lá é dia das mulheres todos os dias. Os homens não trabalham. A vida deles é basicamente procriar e morrer. E sim, eles morrem depois de realizarem o coito. Quem deles explode? Curiosamente, são as duas coisas que o jovem mais quer hoje em dia. Transar e morrer. É o casamento perfeito entre o útil e o agradável. Enfim, mesmo sendo macho, o Barry precisa arranjar emprego. E apesar de ter várias opções bacanas de emprego, tipo ser torturado numa roda usando um chapéu ridículo. O Barry fica muito desanimado com o fato de que eles só podem ter um único emprego durante a vida toda. E também não faz sentido ele ficar desanimado porque a abelha vive no máximo uns dois meses. Do que você tá reclamando, sua vida passa num piscar de olhos. Faria coisas inomináveis pra ter que trabalhar só dois meses e depois ir de berço. E antes de decidir o seu emprego vitalício, o Barry decide voar junto aos Ases de Pólen. Que é uma tropa de abelhas que collectam o néctar das flores e polinizam elas. O Barry é muito curioso em relação ao mundo exterior. Mesmo que a maioria das abelhas tenha medo de ir lá fora, principalmente por conta dos gigantescos humanos. Isso estranhamente é muito parecido com o plot inicial de Attack on Titan. Enfim, como o Barry prefere correr o risco de morrer do que ter que trabalhar por dois meses. Ele voa lá pra fora. Depois de coletar o néctar de algumas flores, abelhas confundem bolas de tênis com flores. Como? Tanto a aparência como o cheiro de uma bola de tênis não tem absolutamente nenhuma similaridade com a de uma flor. Mas eles são animais, cara. Eles não sabem disso, cara. Pois vem reclamar que tá correndo risco de extinção. Estúpida desse jeito. O Barry fica preso em uma dessas bolas. E ele acaba sendo rebatido pra hoje. Dois meses o Barry fica preso em uma dessas bolas e ele acaba sendo rebatido pra longe. Dois meses é muita expectativa de vida pra eles. Enfim, depois de ter sido arremessado pela cidade e ter se livrado da bola, a chuva começa a cair e pra se livrar dela, o Barry se abriga no apartamento que estava com a janela aberta. Lá dentro os humanos tentam matar o Barry, mas surge uma heroína pra salvá-lo. A Vanessa. Que inclusive foi a mesma pessoa que deu uma raquetada nele. Mas dessa vez ela impede que o seu namorado Kenneth mate o Barry. É a Luisa Mel das abelhas. O que é um pouco estranho, porque a Luisa Mel que deveria ser a Luisa Mel das abelhas. Tendo em consideração o nome dela. O Barry fica muito encantado com a gentileza dessa humana e ele pensa em agradecê-la. Apesar de existir uma lei no mundo das abelhas que proíba elas de falarem com seres humanos. É a lei mais importante no mundo das abelhas. Mas o filme nunca explica por que elas criaram essa lei. Por que é tão perigoso elas conversarem com os humanos. Quer dizer, uma abelha acabou de se apaixonar por uma ser humana. Talvez seja por isso. E aí faria sentido, porque se ele não tivesse falado com essa humana, esse filme não existiria. E eu não estaria aqui com a cara pintada de amarelo. Quando o Barry começa... Eu nem percebi, cara, que ele estava pintado... Ah, ele está com a cara pintada de amarelo. Eu percebi sim, gente. Eu sabia que ele pintou a cara de amarelo por causa da abelha, tá ligado? Mas eu não quis falar nada, não. Aham... Falar com a mulher, ela quase tem um infarto. E sinceramente, eu não entendo muito bem esse espanto. Nesse universo, as abelhas têm feições bastante humanas. Olho, boca, nariz, parece de gente. Cabelo, elas usam óculos, pernos. Estranho seria se essas aberrações com cara de emoji não falassem. E outra coisa, se os humanos sabem que as abelhas parecem mini pessoas que compraram treino de bunda da Graciane Barbosa, como que eles estão ok em matar elas? Como que você está ok em matar mini pessoinhas amarelas que estão carregando maletinha usando óculos? Vamos de terninho pro trabalho. Vocês são meio nazistas. O que é isso? São primas dele e todas elas têm esse cabelo horroroso de mãe racista. No dia seguinte, o Barry volta a encontrar a Vanessa e explica pra ela como as abelhas lidam com as pessoas tentando matar elas o tempo todo. Você controla como qualquer emoção. Ódio. Mano, ainda é o Guilherme Briggs, mano. Inveja. Luxúria. Que luxúria? Você realmente está pensando em transar com uma pessoa, sua abelha filha da puta? Primeiro, como exatamente ele pensa que vai fazer isso? Segundo, ele sabe que ele morre ao fazer isso? Terceiro, como que a classificação indicativa desse filme é livre pra todas as idades? No mercado, o Barry descobre que os humanos comercializam o mel que as abelhas batalham tanto pra produzir. E ele fica completamente revoltado com isso. Então, de noite, ele espera no depósito do mercado pra tentar descobrir de onde tá vindo esse mel. Ele tem uma batalha contra o empacotador, na qual a abelha surpreendentemente sai vitoriosa. E o rapaz rendido diz que o mel vem das fazendas mel. O Barry voa atrás do caminhão das fazendas mel e aproveita pra pegar uma carona nele. Chegando na fazenda, ele fica abismado com o que ele vê. Primeiro, que tem dois apicultores zombando das abelhas, chamando elas de burras como se elas fossem animais racionais. Quer dizer, nesse filme elas são, mas eles não sabem disso aí. De fato, elas são meio burras mesmo. Porque elas seguem tão à risca essa regra de não falarem com os humanos, que elas preferem sofrer em silêncio nesses campos de concentração de apicultura do que simplesmente chegar pro ser humano e falar Para! Não! Legal! Era o que você queria! É o Fumazil 3000! Fumazil o quê? É sério, que de Fumazil 3000, a palavra que você teve dificuldade em entender foi o 3000! E que merda de nome é Fumazil 3000? Parece nome de vape. O Barry fica atônito com as condições de trabalho das abelhas e tira várias fotografias pra levar isso pra comunidade das abelhas. Só não sei com que câmera que ele tirou essas fotos, porque ele não levou nenhuma. Se bem que nesse filme, as antenas das abelhas funcionam como receptor de sinal de celular. É, parece o Chapolin colorado. Será que eles tiraram, então, a inspiração do Chapolin? É bem provável. Não tem nem de vinil. Então eu imagino que os olhos delas podem ser câmeras fotográficas e o cu impressoras. O Barry, então, decide processar a humanidade por exploração das abelhas e comercialização ilegal do mel delas. Com a ajuda da Vanessa, eles dão a entrada no processo judicial e vão ao tribunal. Isso chama bastante a atenção da mídia, porque ninguém sabia que a abelha falava. O que, novamente, não faz sentido nenhum. Como que elas estão sendo exploradas há séculos e nunca falaram nada? Como que elas viram... Porque elas são animais, caramba! Mas, enfim, eu entendi a proposta do vídeo. A gente abolindo a escravidão e não acharam que seria uma boa oportunidade pra elas também dizerem que elas não gostam daquilo que a gente tá fazendo com elas. Talvez eu esteja levando a sério demais um filme infantil. Mas esse filme perdeu a chance de ser tratado como filme infantil no momento em que existe uma tensão sexual implícita entre uma abelha e uma humana. Que, às vezes, nem é tão implícita assim. E o caso que o... Isso daí tá me lembrando, sabe o quê, cara? Aquele cara do The Boss que diminui e ele entrava na... Barry apresenta não só é muito fraco, como não tem absolutamente nada a ver com a exploração das abelhas. Ele critica que a indústria do mel utiliza da imagem do urso, um animal que ataca a colmeia, pra produzir embalagem onde eles colocam o mel. Ele critica a apropriação cultural do vocalista do The Police, que tem o nome artístico de Sting, ou Ferrão em inglês. Ele também critica um ator que faz propaganda de mel porque ele é descontrolado. Ah, esse cara... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele também critica... Cara, olha só, essa animação aí. Ele não parece com um jornalista do SBT, cara. Eu só esqueci o nome agora, mas eu acho que é Bart, não sei. O cara que parece que tem maquiagem na cara toda, cheia de butox, não sei. Faz propaganda de mel porque ele é descontrolado. Nada disso tem a ver com a exploração das abelhas. A evidência mais forte dele, que são as fotografias das abelhas de fato sendo exploradas, nunca são apresentadas. Mas mesmo assim, o Júlio parece estar do lado das abelhas nesse primeiro momento. Após o primeiro dia de julgamento, o Barry vai jantar na casa da Vanessa e o namorado dela entra bem na hora que a Vanessa e o Barry estão brindando. E essa cena faz parecer muito que a Vanessa tá traindo o namorado dela com uma abelha. Porque ela fica muito sem graça, como se ela tivesse sido pega fazendo algo que ela não deveria. Talvez ela realmente seja bissexual. Eu só tenho certeza que a abelha... Não, essa foi boa. Ai, bissexual. Não tá transando com a mulher porque senão ele teria morrido. Será que é quando os zangões vão no funeral de um outro zangão que morreu por ter transado? Eles ficam, tipo... Respect. O Kenneth, o namorado da Vanessa, fica muito bravo com o Barry que tá claramente tentando roubar a namorada dele. Então, quando o Barry vai no banheiro pra fazer xixi, porque por algum motivo ele é uma abelha que faz xixi na privada, o Kenneth tenta assassinar o nosso querido Barry. Mas, surpreendentemente, ele tem imensa dificuldade em fazer isso. Não sei porque nesse filme ninguém consegue matar a porra de uma abelha. A Vanessa ainda aparece pra ajudar o Barry e, de quebra, ela termina com o Kenneth. É muito bizarro como esse filme realmente parece encaminhar pra um despejo romântico entre a abelha e a humana. Por que o filme fica se livrando dos obstáculos que estão no caminho pra esses dois ficarem juntos? Para de fazer isso! No segundo dia de julgamento, o advogado da defesa vem muito mais preparado. Ele questiona a natureza da relação entre o Barry e a Vanessa. O que também não tem absolutamente nada a ver com o tema do julgamento. Mas é um ótimo questionamento. É bastante válido porque eu acho que se você for furry, automaticamente tudo o que você diz num julgamento é anulado. E ele relembra a todos que as abelhas de uma comeia são todas filhas de uma mesma rainha. E, tecnicamente, elas estão cometendo o incesto o tempo todo. É verdade. O que, novamente, não tem nada a ver com o tema do julgamento. Mas também é um bom ponto. Se você for fã da família sacana, todos os seus argumentos deveriam ser invalidados automaticamente também. E isso enfurece o amigo do Barry, o Adam, que pica a bunda do advogado e a sessão precisa ser encerrada mais cedo. O Adam vai parar no hospital onde fazem uma transfusão de mel nele. E isso não tem o menor cabimento porque a abelha tem sangue correndo pelas veias, não, Bel. Não é porque mel é o que elas mais consomem que elas vão ter sangue de mel. Você não faria uma transfusão de corote de melancia na Beli-Belinha, por exemplo? No outro dia, o Barry finalmente apresenta um argumento sólido. Ele leva um fumegador usado nos campos de apicultura e mostra como as fumaças afetam as abelhas. E o júri decide a favor das abelhas. É muito bacana que foi só no terceiro dia que o Barry lembrou das abelhas sendo literalmente exploradas. Quando ele já tinha ficado os dois primeiros dias de julgamento reclamando de apropriação cultural. Os apicultores estavam certos esse tempo todo. As abelhas são estúpidas. Como exigência, o Barry demanda que todos os campos de apicultura sejam fechados e que todo o mel já produzido seja devolvido às abelhas. E que também parem apropriação cultural e parem de usar trocadilhos envolvendo o universo das abelhas. E nisso daí a Luísa Mel ia ter que mudar de nome. É isso que você ganha por ter passado a vida toda defendendo os animais. Porém, as coméias ficam com tanto mel que as abelhas encerram toda a produção de mel. Isso faz com que elas parem de polinizar as flores também. Logo, todas as flores e árvores do mundo inteiro morrem. E não é assim que funciona o filme. As abelhas produtoras de mel não são as principais polinizadoras da natureza. As abelhas selvagens que aliás não produzem mel são muito mais importantes para esse papel. Como que ninguém da produção se deu ao trabalho de passar uns 5 minutos lendo a Wikipédia? E outra coisa, essas novas leis de direitos das abelhas deveriam afetar só os Estados Unidos. Como que as flores do mundo inteiro estão morrendo também? A Vanessa fica maluca com o Barry porque ela tinha uma floricultura que agora fechou por causa das flores que morreram. O Barry então se lembra que a Vanessa vai assistir ao desfile das flores. Que é um desfile de arranjo de flores que acontece todo ano. E o desse ano vai ser muito especial porque nele estarão os últimos exemplares de flores do mundo. E eles acharam uma boa ideia arrancar elas para exibir num desfile de meia hora. Então o Barry e a Vanessa se infiltram nos bastidores desse desfile matam uma pessoa e roubam um carro alegórico cheio de flores. Eles levam as flores até um avião para poder transportá-las de volta para a colmeia do Barry onde as abelhas polinizariam elas. Mas por que elas têm que ser polinizadas especificamente lá? As flores do mundo inteiro estão morrendo por que ele não pode polinizar elas ali mesmo? Ao invés de ter que pegar a merda de um avião. Enfim, durante o voo o piloto anuncia que devido ao clima de Nova York a viagem iria atrasar em algumas horas. Mas eles não têm essas horas para esperar porque as flores iriam morrer. Então o Barry decide falar com os pilotos mas eles se assustam com a presença de uma abelha na cabine. Uma grande confusão e muitas trapalhadas depois os dois pilotos acabam nocauteados no chão porque novamente ninguém consegue matar a bosta de uma abelha. A Vanessa assume o controle do avião mesmo não sabendo pilotar e as abelhas após ficarem sabendo da situação através do noticiário de abelhas vão todas ajudar a pousar o avião. Elas se posicionam abaixo da aeronave para aliviar um pouco do peso e deixar o avião mais fácil de controlar. O que simplesmente não existe porque primeiro a abelha não voa tão alto quanto o avião e segundo elas não teriam força para aliviar o peso de um avião se tudo isso de abelha se juntar no máximo elas consigam talvez levantar um bebê gordo. Enfim eles conseguem pousar o avião e as abelhas polinizam as flores que eles trouxeram fazendo com que todas as flores que estavam mortas se ressuscitem do nada o que obviamente também não é assim como isso funciona. As abelhas salvam o planeta e é assim que o filme acaba. Ainda tem um epílogo onde a gente vê o Barry se tornando um advogado da causa animal tem uma vaca reclamando com ele que os humanos só querem saber de pegar o leite dela e assim muito legal se todo animal desse universo fala porque eles nunca falaram nada para os humanos que tipo de masoquismo é esse eu simplesmente odeio o universo desse filme e tendo em vista que as abelhas ficam tontas com a fumaça eu proponho que todos virem fumantes tchau tchau Então tá né Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do agente negão valeu bom gente esse daí foi o canal do seijinho já vou deixar um like aqui pro cara e vou me inscrever no canal dele porque mano vou te contar a forma dele contar é muito engraçada eu curti pra caraca o canal dele aqui muito maneiro eu não vi essa animação mas realmente parece ser uma coisa bem sem pé e sem cabeça tá ligado nada a ver é o tipo de animação que eu deixei passar mas que pelo visto vai fazer falta tá ligado não fez falta enfim agora esse negócio de romance da abelha com a ser humana mano não saiu da minha cabeça a cena daquele cara o cara que é do The Boys que consegue ficar grande ou pequeno igual o Homem-Formiga e fazendo uma salaivada lá com a mãe ai cara mano eu não quero nem pensar nessa mecânica não cara gente o link do seijinho estará na descrição espero que vocês tenham curtido o meu react se vocês quiserem mais vídeos desse canal deixe nos comentários comentem se vocês querem mais vídeos dele tá bom porque eu gostei pra caramba eu curti mesmo sério eu gostei do canal do cara ele é muito maneiro muito engraçado eu desejo sucesso aí pra você o Seijinho tomo junto tá bom eu vou ficando por aqui gente só aguardem mais vídeos até a próxima ai ó por favor se inscreve aqui dá uma olhada nesses dois canais não se inscreve dá uma olhada nesses dois canais aqui porque você me ajuda também é isso até a próxima e valeu